Há três dias das eleições municipais, as dúvidas sobre as candidaturas barradas pela Justiça Eleitoral. 17 candidatos a prefeito no Estado são considerados inelegíveis pela Justiça. Agricultores de canoas sofrem prejuízos nas lavouras. 80% da produção foi perdida com as chuvas dos últimos dias. Em canoas, cães abandonados ajudam no tratamento de crianças deficientes. E a previsão do tempo, agora no Bra Notícias. Boa noite. Candidato à reeleição na cidade de Novo Hamburgo, o prefeito Tarcísio Zimmermann ainda não definiu se vai manter a candidatura ou indicar um substituto para a eleição neste domingo. Ele recorreu da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que impediu a candidatura. Com base na lei da ficha limpa, Zimmermann foi condenado por ter violado a lei eleitoral ao participar da inauguração de uma obra do governo Rigoto em 2004, quando concorria à prefeitura do município. O TSE aponta que o veto de oito anos encerra no final do ano. Já a defesa diz que a punição terminaria hoje. O deputado estadual Luiz Lauerman, do PT, pode acabar concorrendo no lugar do atual prefeito. Se eu não tiver uma probabilidade muito grande de eu ter êxito na justiça, eu não serei candidato. Assim como Tarcísio Zimmermann, outros 16 candidatos à prefeitura de cidades do Rio Grande do Sul também foram considerados inelegíveis pela justiça. Os partidos têm até sábado, um dia antes do pleito, para apontarem substitutos. Sem troca de peças, a eleição ganha novos rumos. Se o prefeito que teve candidatura indeferida fizer menos da metade dos votos válidos, vai ser proclamado eleito o candidato em situação regular com o maior número de eleitores. Na situação inversa, a definição sobre quem comanda o executivo dessas cidades pode ser prolongada. Como tem o risco de uma nova eleição, porque o Código Eleitoral prevê que mais de metade dos votos válidos haverá uma nova eleição, ninguém é proclamado eleito. Se essa situação desse candidato que fez mais da metade dos votos válidos não tem registro, se mantiver até a diplomação ele não vai ser diplomado. E se a situação continuar inalterada até a data da posse, quem vai tomar posse vai ser o presidente da Câmara de Vereadores. O grande número de processos e a falta de condições para julgar essa demanda no prazo são as principais causas dessa insegurança jurídica, que pode fazer com que eleitores votem em candidatos impossibilitados de assumir os cargos. Mas fundamentalmente toda essa situação poderia ter sido evitada se os partidos políticos escolhessem candidatos que não tivessem esses entraves jurídicos. Em Gravataí, a candidatura de Daniel Bordignon, do PT, está sob júdice. No entanto, o partido não cogita a substituição de Bordignon. Ele responde no TSE por supostos problemas em contratos emergenciais de médicos e professores efetuados na época em que era prefeito, em 97. Na eleição de 2008, quando tentava a reeleição, Bordignon teve a candidatura barrada pelo TSE e foi substituído por Rita Sanco, também do PT, na última hora. Carlos Esperotto foi reeleito nesta quarta-feira para a presidência da Farsu. Esperotto, que concorreu em chapa única, comanda a entidade há 15 anos. A votação ocorreu na sede da Farsu, em Porto Alegre. O grupo, composto por representantes de 27 sindicatos rurais, obteve a maioria dos votos necessários para a reeleição. O mandato vai até 2015. A seguir, chuvas provocam 80% de perda nas plantações de hortaliças em Canoas. E ainda, a previsão do tempo. A gente volta já. Acontece nesta quinta-feira, a partir da uma e meia da tarde, a seleção de jovens para o projeto Pescar de Canoas. Podem participar estudantes do ensino médio que tenham entre 17 e 19 anos. Para se inscrever, os interessados devem levar cópia da carteira de trabalho, da identidade, do CPF, do comprovante de residência e uma foto 3x4.